E a tendência de queda na curva da pandemia em Mato Grosso foi intensificada devido à redução do número de óbitos registrados no Estado. É para falar sobre esses e outros assuntos que a gente conversa ao vivo via internet com o deputado estadual pelo PT, Lúdio Cabral, que também é médico-sanitarista. Tudo bem, deputado? Boa tarde. Boa tarde, Nayara. Boa tarde. Um prazer falar com você. Deputado, o senhor tem um estudo mostrando aí os números, fazendo, na verdade, faz uma previsão dos números, de acordo com o que a gente vive, com as liberações, com o decreto. E a gente chega agora já na segunda quinzena do mês de agosto, caminhando para o fim, a gente vê uma queda bem grande do número de coronavírus, também do número de mortes pela Covid. Isso estava previsto, por exemplo, no seu estudo? Bom, Nayara, eu venho fazendo balanços e projeções desde a semana epidemiológica 19, do dia 3 a 9 de maio. Toda semana, um balanço da semana e com base na velocidade de crescimento no mundo de casos, as projeções para os cenários futuros. O fato é que nós vivemos um mês de abril com a curva estabilizada, um mês de maio e mês de junho com a franca aceleração, até a segunda semana de julho. Nós ficamos praticamente um mês com o sistema de saúde em colapso, com pessoas na fila, 70, 80 pessoas na fila, aguardando um leito de UTI com todos os leitos ocupados. E a partir do dia 11 de julho, nós alcançamos um platô, nós subimos a montanha, alcançamos um platô, ficamos duas semanas com a média de 1.050 casos dia. Depois subimos mais uma vez e alcançamos um platô superior com a média de casos de 1.400 casos dia. Isso também por duas semanas. Então, assim, há cinco semanas a curva se estabilizou. E na última semana, nós observamos no indicador óbito uma redução sustentada na média móvel de sete dias. Há duas semanas atrás, há dez dias atrás, na verdade, a média móvel era 40 casos dia, média móvel de sete dias. No dia 15 de agosto, essa média móvel já caiu para 35 casos e nós estamos agora com a média móvel de sete dias estabilizada em 31 óbitos dia. Portanto, uma queda sustentável. Nós estamos ainda em um patamar bastante elevado, com a média ainda de 1.300 casos todos os dias. Houve essa queda de óbitos, mas o número de óbitos já ainda é um número grande. A demanda por UTIs ainda é uma demanda grande. Uma média de 50 pessoas precisando ser internadas em UTI todos os dias. Felizmente, o sistema já não está mais em colapso. Então, há vaga disponível para esses casos. Mas hoje, assim, com base em estimativas nacionais, 79 mil casos oficialmente confirmados. Nós estamos perto de 800 mil pessoas infectadas, felizmente a maior parte imunizada em todo o estado. Isso produz um certo grau de imunidade comunitária, não a imunidade de rebanho, mas um certo grau de imunidade comunitária em bolhas. Bolhas, até porque são 141 epidemias em Mato Grosso. Bolhas com alta taxa de contágio, alta imunidade, bolhas com a baixa taxa de contágio e com baixa imunidade ainda. Essas bolhas podem ser estouradas por agulhas e as agulhas são as aglomerações. A mais importante delas, um eventual retorno de atividades escolares. Pois é, agora, deputado, essas projeções podem mudar de acordo com o comportamento da população e também dos gestores. O senhor tem acompanhado que tanto o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, como o governador, liberaram eventos de 100 a 200 pessoas. Isso pode elevar aos moldes de outros países, por exemplo, europeus, o número de contaminados? Está errado, viu, Nayar. Infelizmente, os governantes nossos adquiriram uma mania de desafiar o vírus e tomam decisões sempre imprudentes e precipitadas. É preciso esperar mais. Não é hora ainda de retomar eventos com 100, 200 pessoas. Isso é expor a população ao risco de contágio. Talvez agora, neste momento agora, fosse a hora de tomar a decisão que o governo do Estado tomou há três semanas atrás, que era a reabertura gradual das atividades econômicas. Não é hora ainda de pensar em liberação de eventos que aglomerem pessoas. Porque é exatamente a aglomeração que pode criar o risco de uma nova aceleração na curva ou, no estágio em que nós estamos, retardar a descida da curva epidêmica. Todo cuidado ainda precisa ser mantido. Outro erro que o governo do Estado tomou foi retomar as atividades dos serviços públicos com carga horária de oito horas. Os ambientes de trabalho no serviço público não têm ventilação adequada, não têm iluminação, não têm circulação de ar externo, não permitem distanciamento de dois metros. Os servidores convivem com falta de água, falta de sabão, falta de álcool em gel, falta de papel toalha. Qualquer retorno à normalidade implica em mudanças nos ambientes de trabalho e nas rotinas de trabalho para que nós consigamos, numa nova normalidade, evitar uma segunda onda. Países da Europa já estão vivendo uma segunda onda em função da liberação de atividades que aglomeram. O Amazonas, na última semana, observou um aumento no número de casos depois de já ter descido a curva. Então, eles são espelho para nós, então todo cuidado ainda é pouco, porque a gente está lidando com a doença que é traiçoeira, produz casos graves em uma parcela dos infectados. É impossível prever quem desenvolverá formas graves, embora comorbidades favoreçam nisso, mas é imprudente ainda liberar atividades com aglomeração de pessoas. Agora, deputado, do outro lado, o setor também cobra, cobra ajuda. Afinal de contas, o setor de eventos foi um dos mais afetados com a pandemia. As pessoas ficaram literalmente sem ter como colocar comida dentro de casa. A Assembleia também faz essa cobrança ao governo do Estado que ajude determinados setores. A gente viu um exemplo aí da Prefeitura, exemplo do governo federal. A Assembleia faz essa cobrança também do governo do Estado? Na área, centenas de projetos de lei foram propostos na Assembleia Legislativa, uma parte importante com o objetivo de dar o suporte econômico, financeiro, social às parcelas da população mais vulnerável. É lógico que o setor de eventos sofreu muito e ainda sofre com a pandemia. Mas o que é preciso? É preciso ter suporte do poder público, tanto do governo federal quanto do governo do Estado, para dar apoio econômico a esse setor, para que as empresas se preservem, para que os empregos sejam preservados, para que a gente possa atravessar a tempestade e retomar depois com segurança. Porque o risco é você retoma atividades com aglomeração de pessoas, isso acelera a curva epidêmica e logo ali a gente tem que suspender novamente o funcionamento de todas as atividades. Fica num vai e vem num movimento de sanfona que compromete tanto a vida, tanto a saúde das pessoas, quanto a sustentação das atividades econômicas. Porque as atividades econômicas, para retomarem também, elas exigem um certo grau de investimento. E se não for uma retomada com segurança, em duas, três semanas, um mês, você tem que fechar novamente, isso produz muito mais prejuízo do que assegurar suporte econômico, financeiro, com crédito, com a redução de uma série de taxas, de impostos, que o Estado teria condições de fazer, para permitir a esse setor atravessar a crise sanitária, atravessar a tempestade e depois retomar a atividade econômica com mais habilidade. Infelizmente, para um dos projetos que a Assembleia votou, o governo vetou, um deles recente agora, que diz respeito ao apoio ao setor cultural e ao setor do turismo. Veto do governo, a Assembleia tem que derrubar a veto, é sempre uma novela em torno da insensibilidade do governo em proteger as atividades econômicas. O governo prefere liberar, ou seja, se exponham, se exponham, risca de vocês, para lavar as mãos e não cumprir com o seu dever de assegurar a proteção econômica a esses setores. Agora, deputado, para a gente encerrar, eu queria falar de eleições de 2020, o PT já tem como pré-candidato ao Senado o deputado Sadual Valdir Barranco. E para a Prefeitura de Cuiabá, o senhor vai ser o nome do PT para tentar a Prefeitura? Não, Nayara, não. Eu já tomei uma decisão bem cedo, de nem disputar o Senado, de nem disputar a Prefeitura, de me dedicar ao exercício do mandato de deputado Sadual, que me impõe muitas responsabilidades e muitas tarefas. Em Cuiabá, o candidato a prefeito do PT será o ex-juiz federal Julié Sebastião, que já tomou essa decisão. Nós estamos agora na fase de diálogo com outros partidos, para tentar construir uma aliança à esquerda, uma aliança de centro-esquerda, para definição da vaga de vice-prefeito ou vice-prefeita. Estamos finalizando a montagem da chapa de vereadores e já estamos há dois meses e meio debatendo programa de governo para a cidade, para que o Julié apresente esse programa ao longo da campanha eleitoral em Cuiabá. Mas, deputado, essa decisão do senhor não disputar a Prefeitura de Cuiabá foi pessoal, foi sua, ou foi uma decisão tomada pelo PT, pelo Partido dos Trabalhadores? Bom, primeiro, é uma decisão coletiva, mas a partir de uma reflexão pessoal que eu fiz. Eu estou há um ano e meio exercendo o mandato de deputado estadual e, assim, é preciso ainda acumular aprendizado nesse mandato, muitas demandas com as quais o nosso mandato tem lidado. Então, assim, lá no final do ano passado, quando o debate, por exemplo, da eleição suplementar do Senado surgiu, eu fui pressionado por uma parcela da base do PT para me apresentar como pré-candidato. Eu avaliei que não. Toda a minha energia precisa ser concentrada no exercício do mandato de deputado estadual e nós temos companheiros no PT qualificadíssimos para nos representar. O Barranco já está no segundo mandato de deputado estadual, tem uma contribuição importante para toda a população do Estado, irá nos representar com qualidade na eleição do Senado. O Julié também fará um bom debate, um debate qualificado, apresentar um bom programa de governo para Cuiabá. Estamos trabalhando também candidaturas em outras cidades do Estado de Mato Grosso para poder buscar o diálogo com a população e oferecer uma alternativa, especialmente nesse momento tão difícil de pandemia, onde as muitas desigualdades foram evidenciadas e isso exige atuação lá na esfera municipal para proteção à vida das pessoas, para proteção à economia, para proteção social, para melhorar a qualidade dos serviços públicos que a população merece. Obrigada, deputado. Eu é que agradeço, Nayara, sempre à disposição.